O projeto do clube é um clube muito grande, o projeto que o treinador Miguel passou para mim e toda a diretoria, eu fiquei muito contente, fiquei muito confiante e espero que a gente possa fazer um grande trabalho. E essa temporada, eu falei com o treinador e eles queriam me ficar, eu precisava jogar muitos jogos e mesmo que o treinador queria me ficar, eu pedi para eles, eu queria ir em casa, e eu acho que foi a melhor escolha para mim, para vir aqui e me desenvolver muito tempo, e ter mais jogos, e ter mais coisas também. Tem muita interesse de muitos clubes, e o Nantes foi um dos outros interessados, e eu falei com o presidente, o Franck, e o manager, e foi um projeto que me interessou, e eu heard um monte de coisas sobre o clube, e eu quero vir aqui e jogar bom futebol, e ajudar a team, e ganhar alguns jogos. Não, eu não falei com o Kristoff, eu sei que ele está aqui, e ele foi parte desse clube, mas eu falei com Alejandro Bedoya sobre isso, e ele disse muitas coisas boas, e sim, isso me ajudou a decisão de vir aqui e ser parte do FC Nantes. Acho que sou um jogador que vou entrar em campo para vencer, e vir aqui para vencer, e pode ter certeza, todos que estão aqui, os torcedores e o clube, que cada jogo é uma final, e eu vim aqui para vencer. Ficar entre a Liga Europa, e entre as cabeças do campeonato, esse é o objetivo. Para mim, eu sempre digo que a equipe primeiro, é um dos melhores posições, eu acho que isso é algo muito bom, porque eu sempre considero a equipe, mais a equipe, então, para a equipe, para a equipe, para a equipe, para a equipe, eu acho que é algo muito bom para todos nós. Por mim, eu acho que é a equipe, para assistir a equipe, que realmente é um jogo, para ir em campo, para ir em campo, para ir em campo, para fazer um trabalho para o objetivo, para ir em campo, para a equipe, para quererem, para a equipe, para ativerem, para a equipe, para a equipe, para a equipe, para a equipe, para além do time, para a equipe, para o caminho. E o dia que eu já orvii aqui, foi um evento muito amadinho, e eu acho que temos um enorme grupo de jogadores para ter um jogo de grande, para um equipe, para ter um prazo. Minha progressa foi boa. Cada ano, como profissional, como futebol, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi, eu aprendi. Last ano, eu jogei um jogo em Eredivise com a equipa na equipa da Europa. Cada ano eu aprendi, eu aprendi. E eu quero continuar a crescer e aprender aqui em Nantes e ajudar o time ter uma temporada sucessiva. Para mim, a ambiente é sempre muito bom aqui. Eu me lembro da minha última jogo aqui. Eu acho que foi um jogo muito bom. A fãs sempre são fantástica. Eles estão sempre atrás da equipe. Eu acho que é um clube muito bom. É por isso que eu sei um pouco mais sobre o clube.